Arremeteu, mano. Oi? Eu falei que ia arremeter. É, ô. Então atrasou, mano. Arremeteu mesmo. Caralho, mano. Vem na finalzinha, né, cara? Falei pra você. Mas dava tempo. O pé tinha que ter saído ali, ó. Arremeteu da linda, né, mano? Pelo menos, né? Arremeteu na final, lindo isso aí, cara. O passageiro tá feliz da vida. Falei uma arremetida no dia, pelo menos. Vai fazer essa crua agora e vai voltando. Go around, go around, go around. O cara ia ficar puto, hein, mano? É, procedimento, né, mano? Tem jeito. Dá pra pousar? Até dava, mano. O time tinha que ter saído lá, né? Dava pra ele ter saído. Dava, né? A gente sabe a cagada que ele fez. Deixa que esse piloto cheia da puta. Vamos pisar pra ele ir na RMT, mano. Nossa, meu. Tem que ter que dar um rolê da puta, hein. Ele vai lá e... Pô, na RMT, eu tô impressionado com a altura que ele já tá, né?